essa aqui vamos estar fazendo aqui nesse pé de goiaba fazer um corte aqui e colocando um saco de água aqui nessa parte para que ela venha se enraizar se você tiver um martelinho para você bater, melhor ainda mas eu prefiro fazer assim, que a faquinha está bem amoladinha aí eu faço esse corte aqui você procura no local que tem a gema, onde é que sai uma folha aqui nessa parte dessa gema aqui é bom você fazer que no lugar dessa gema nasce raiz olha só, fiz esse corte aqui aí vamos estar encaixando um saquinho de água aqui para que ela venha se enraizar nessa parte aqui essa água aí de torneira você pega ela e se encaixa aqui estou fazendo em vários tipos de frutíferas e em ornamentais aí as que estiver dando certo aí vou estar mostrando para vocês aí também o resultado aí você pega um fetilho e amarra aqui na parte de cima amarra bem apertadinho para que a água não venha sair olha aí está o saquinho aqui na parte que eu cortei encaixei o saquinho dentro que aí essa parte que eu cortei ficou aqui dentro da água aí essa água vai estimular e vai nascer várias raízes aqui dentro aí depois a gente vem aqui e corta depois que nascer as raízes corta aqui na parte de baixo e planta aí no substrato aí eu fiz o corte e coloquei o saquinho aí na metade e na parte de cima aqui eu amarrei ele se enraiza bem mais fácil e é melhor do que a alporquia olha só como é que ele enraiza bem mais fácil agora vamos estar fazendo um corte chanfrado aqui nessa acerola vamos estar fazendo aqui nesse galho aqui esse corte chanfrado e vamos estar utilizando aí uma lâmina para fazer esse corte chanfrado nesse galhozinho aqui esse aqui é um pé de acerola que já é produtivo então vamos estar colocando esse corte chanfrado nesse aqui esse aqui nós vamos mostrar daqui um pouco as raízes dele aí vamos estar mostrando aqui um pouquinho que ela já se enraizou essa aqui tem média de 60 dias e tem bastante raiz já está a mudinha pronta aí para ir para o vaso ou então para o saquinho para você enraizar ela mais para que ela venha se recuperar para depois ir para o local definitivo e aí vamos estar fazendo o corte chanfrado nesse local para vocês verem como é que a gente faz você utiliza a lâmina bem afiadinha você dá um corte aqui até o meio mais ou menos assim aí você vai levantando a lâmina puxando ele chanfrando ele para cima assim por isso que chama corte chanfrado porque você vem chanfrando ele aqui na metade puxando ele aqui para cima dessa forma dá para vocês observar que a lâmina está aí dentro dele e agora vamos estar enchendo esse saquinho aqui de água e colocando aqui dentro encaixando aqui dentro desse corte para que ela venha se enraizar aqui nesse local está retirando aqui a lâmina olha aqui o saquinho coloquei água isso que é água de torneira água comum e aí você encaixa essa parte aqui você coloca aqui dentro do corte que você fez dessa forma coloca o saquinho aqui dentro que aí ela vai ficar essa parte que você cortou dentro da água olha aí como é que ficou aí você amarra ele todinho aqui em cima e o corte ficou dentro da água com 30 dias ele começa a se enraizar aí vocês me perguntam em qualquer planta que dá certo olha uma coisa eu te respondo nas que eu estiver fazendo é que deu certo eu não vou falar que em todas vai dar certo porque nem todas vai dar certo mas as que eu estiver fazendo aqui as experiências vocês podem fazer com certeza que vai dar certo que eu vou estar mostrando o resultado para vocês para vocês não perder tempo por isso que eu eu faço aqui primeiro e posto aí para vocês para vocês não ficar perdendo tempo aí fazendo coisas que não dá certo que tem muitas coisas aí que o pessoal posta eles não testam antes aqui a gente testa e mostra o resultado que o importante não é fazer as enxertias e as alporquias e as mudas e é sim mostrar os resultados aqui ela está pronto aqui esse corte chanfrado e aí daqui a 30 dias ela começa a se enraizar agora eu vou estar mostrando uma que já tem 60 dias ela não tem 30 tem 60 dias vamos ver o tanto de raiz que já tem a que já tem 60 dias é essa aqui aí vão estar cortando aqui embaixo e mostrando para vocês aí o tanto de raiz que tem vão estar primeiro tirando o saquinho aqui e mostrando as raízes depois a gente corta aqui para plantar no saquinho no local para que ela venha se acostumar vou estar utilizando aqui a lâmina para mostrar esse resultado aqui para vocês que o importante nosso é esse mostrar esse tipo de resultado tirar aqui o fetilho olha aqui o tanto de raiz que tem olha a água vou até derramar a água aqui para vocês verem dá para vocês observar bem onde é que ela vê a raiz olha o tamanho dessa raiz que linda raiz aqui no pé é de acerola olha para vocês ver aí bastante raiz mesmo a gente retirou aqui esse saquinho e agora vamos estar cortando aqui e mostrando para vocês essa raiz aqui bem de pertinho olha aí para vocês para vocês ver olha como é que está nasceu essa raiz aqui porque a água até secou aqui dá para vocês observar bem que está bem seco esse local está sem água aqui porque a água foi secando e eu não observei aí ela nasceu só essa raiz aqui mas ela nasce mais olha só ela pode estar nascendo mais raízes aqui mas nasceu só essa aqui mas é o suficiente para que você venha até a muda com sucesso agora vamos estar enterrando essa mudinha aqui nesse saquinho aqui e deixando aí na sombra com bastante claridade para que ela venha a se recuperar está a mudinha pronta aqui ela vai começar ela vai começar a produzir aqui rapidinho porque já é uma planta que já é produtora colocando aqui na claridade para vocês ver direitinho olha só olha o tamanho dessa raiz que brotou dentro de 60 dias dá para vocês observar que é uma raiz que nasceu aqui posso estar bem direitinho aqui para vocês ver que não tem erro nenhum olha aqui para você ver está bem seco o local que eu fiz o corte e ela veio a raiz aí agora vamos estar plantando aí e deixando na sombra regando todos os dias na parte da tarde vou estar jogando um pouquinho dessa terra aqui no chão para que nós não venha estragar essa raiz aqui é onde é que a gente fez o corte esse corte ali na planta mãe e agora vamos estar plantando aqui não precisa passar nada aqui não se você quer passar canela em pó aqui onde é que feriu é bom mas eu não costumo passar nada não ela começa a se enraizar aqui também está colocando essa raiz aqui para dentro aqui com cuidado para que não venha danificar essa raiz e aí vamos estar jogando essa terra aqui essa terra aqui é terra areia esterco de boi curtido sempre faz esse substrato que ele é rico em nutrientes aí você fazendo substrato com esterco de boi areia e terra uma parte de cada e você vai fazer suas mudinhas para ficar bem bem bonita porque ela é rica em nutrientes substrato aqui está bem molhadinho está pronta aqui a mudinha da acerola muito fácil fazer a muda da acerola 60 dias e logo logo já começa a produzir aqui não tem nenhum fruto aqui porque não é época do fruto ainda mas esse pé de planta ele produz bastante como não está na época da produção o pé de planta está sem nenhum tipo de fruto ali agora então ela na hora que começar a produzir ali de novo ali no pé de planta na planta mãe ela começa a produzir aqui também porque a genética é a mesma porque eu estou clonando a mãe aqui todas as coisas que eu faço aqui é testada antes para depois eu postar o vídeo eu só posto coisas que deu certo coisa que não deu certo eu já descarto e já apago o vídeo esse saquinho que a gente usa aqui para colocar água esse saquinho que você compra açúcar arroz esse saquinho de supermercado aí que vocês vai jogar fora você pode estar aproveitando ele desde que ele não esteja furado aqui nessa parte para que a água não venha a sair então ele tem que estar todo vedado aqui e não ter buraco nenhum e para nós fazer o fetilho é os mesmos saquinhos também a gente pega ele que é um saquinho normal como qualquer um outro você pega ele e dobra ele assim para fazer esses fetilhos para que você venha amarrar ele fazer os amarril tanto na enxertia tanto na uporquia e também aqui no corte chanfrado aí você pode pegar a tesoura e sair cortando as fitinhas mas eu estou sem a tesoura aqui vou estar cortando com a lâmina dessa forma assim geralmente o primeiro aqui eu descarto aí do segundo em diante já está ótimo para fazer esses fetilhos olha só olha o fetilho aí está vendo aí você vai cortando e fazendo os fetilhos olha para você ver um saquinho desse aqui dá para você cortar mais ou menos três um saquinho desse de um quilo esse saquinho que você compra açúcar que vem um quilo nele dá para você fazer três fetilhos desse aqui mais ou menos então pessoal para você colocar ele no local definitivo você espera aí mais ou menos dois a três meses aqui nesse saquinho para que ela venha se recuperar porque você fez uma cirurgia nela então ela tem que se recuperar e recuperar na sombra com bastante claridade para que as folhas venham receber essa claridade venham fazer a fotossíntese e venham a produzir mais raízes e cicatrizar o local que você cortou você tem que fazer esse procedimento deixando na sombra com dois meses depois que você fez isso aí você já pode colocar no seu local definitivo se você não quiser pode deixar ela até no saquinho assim também ou pode estar plantando no vaso porque ela vai produzir a mesma coisa mas você molha também em todos os dias na parte da tarde deixando na sombra e molhando todos os dias na parte da tarde é